Família, se você já desobedeceu a sua mãe e levou uma surra Deixe o like e já se inscreva no canal se ainda não for inscrito Venha aqui, quero que vá na casa da sua tia Levar esse bolo, tomar cuidado, deixar comigo minha mãezinha Com o estranho nunca se fala, e o caminho é perigoso, eu já sei Já estou bem grande, sou brava, ela precisa entender Eu sei me defender, que sereia pouca demais Vou me disfarçar pra ver se ela é um engano Tate um daquele rapaz, vou ajudar ele, pois sou um anjo Quem achou que a mamãe sereia estava certa, já deixa o like E se quiser ganhar um coração, é só comentar Hashtag sereia Tate um beira Tate um beira